ORA, ORA, ORA! O que temos aqui? Uma família pra baixo? Pois agora sua tristeza acabou, porque a Fredbear's Family Diner na sua cidade chegou! Fredbear's Family Diner! O melhor lugar para jogos, pizza e entretenimento! Venha conhecer a gente! Fredbear e Spring Bonnie! Venha conhecer também a banda Fazbear! Freddy, Bonnie, Chica e Foxy! Tudo isso só aqui na Fredbear's Family Diner!